Vamos falar um pouquinho para vocês hoje a respeito de um inimigo natural que é muito conhecido na cultura do milho, que é o predador Doruluteips, conhecido popularmente como tesourinha. Embora seja muito conhecido na cultura do milho, ele tem outras potencialidades e ele pode ser explorado. Então a nossa pesquisa aqui, ela visa principalmente buscar outras pragas-alvos para esse inseto. Então além do milho, nós podemos explorar também plantas ornamentais, porque esse inseto tem o hábito de ficar escondido e buscar insetos que também ficam escondidos, como por exemplo os tripes. Então nossa pesquisa visa, além de buscar potenciais pragas, entender também um pouco do comportamento desse inseto, que tem hábito noturno, que tem cuidado maternal e que tem um potencial de exploração muito grande. Além de Doruluteips, nós temos trabalhado também com Euborelia, que também é uma espécie de tesourinha menos conhecida, mas com potencial muito grande, principalmente no que diz respeito ao controle de pragas que ocorrem no solo, que é o hábito que esse inseto tem preferência por estar presente. Então aqui nós desenvolvemos pesquisas ligadas à criação massal desses insetos, para que possam viabilizar os testes de preferência, os testes de predação, e também pensando na utilização desses insetos em larga escala por meio da liberação comercial. Parte dessas pesquisas é desenvolvida por nossos alunos da graduação e da pós-graduação, e recentemente nós tivemos a satisfação de organizar um livro que trata parcialmente das nossas pesquisas. Então nós discutimos um pouco sobre a utilização desses inimigos naturais na cultura do milho e a potencialidade para que ele possa ser utilizado também em outras culturas, como por exemplo, as plantas ornamentais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti